No meio da noite Ela vai fritar Já botou sua roupa, seu cropped Seu cabelo cor de fogo Hoje ela vai arrasar E ninguém, ninguém vai dizer o que ela tem que fazer Ela vai entrar na boate E vai dançar como se não houvesse amanhã No meio da noite Ela tropa A fritação começa E os seus olhos estão na cor do luar Ela vê o céu cor de laranja Ela vai dançar No meio da noite Ela vai encontrar as amigas Ela não vai saber o que fazer Mas ela vai dançar muito Vai fritar No meio da noite Ela vai encontrar uma boca Será que ela vai beijar Ou será que ela vai fumar No meio da noite Ela vai encontrar um esquema E só depende dela De querer ou não querer No meio da noite Ela vai fritar Vai fritar Vai fritar horrores Cervejas Três cervejas Quatro cervejas No meio da noite Ela fez confusão na boate Quebrando tudo Quebrando mesa Quebrando garrafa No meio da noite Ela vai ser levada Pra fora da boate Mas ela vai encontrar um after Ela vai encontrar uma jungle Pra fritar ainda mais E ter vários relatos Relatar horrores No meio da noite Ela vai andar com as suas três amigas Todas vestidas Iguais Menos uma Todas elas de preto e branco E uma de amarelo O que se espera de uma quinta-feira à noite Quando você sai com as suas amigas Sei ter destino No meio da noite Ela vai Vem lá Tchau Tchau